E olha gente, vamos seguir porque a Federação de Karatê, amigos da Escola Norte Rio Grandense, promoveu um aulão com cerca de 50 atletas, visando aí a primeira etapa do Campeonato Estadual, que vai acontecer, olha só, de 26 a 28 de abril. O treino coletivo acontece uma vez por mês e é promovido pela Federação Norte Rio Grandense de Karatê, para preparar todos estes atletas para a primeira etapa do Campeonato Estadual, que vai acontecer de 26 a 28 de abril. Estamos atrasando em vários locais, vários municípios, justamente para ver quem vai participar da seleção do Estado para competir fora. Além dos atletas, os árbitros também participam do aulão organizado pela FECAEM, para aperfeiçoar os profissionais. Faremos a capacitação para os novos árbitros atuarem nos campeonatos, trazendo as inovações das regras a nível estadual, nacional e internacional. Para João Gabriel, de 15 anos e tricampeão estadual, entre tantos outros títulos, participar de um aulão como este é uma oportunidade para ser um atleta ainda melhor. A gente pega experiência com outras equipes e é sempre bom adquirir conhecimento, né? Olha, e Campeonato Estadual é sempre uma etapa muito importante na vida dos atletas, que buscam mais destaques para campeonatos brasileiros e internacionais, para representar realmente o esporte em outras competições. E, claro, buscam ali através dos estaduais ter essa vaga, conquistar mais experiência também. Então, boa sorte aí para esses atletas que a gente fica aqui, claro, sempre na torcida, tá bom? Então, boa sorte aí para os atletas que a gente fica aqui, claro, sempre na torcida, tá bom?